Meu nome é Nathalie Bacelar. Eu acho que nesse momento em que a gente trava essa batalha aí dura contra a pandemia, a natureza parece que respira. E eu acho que essa reconexão com a natureza é uma reconexão com nós mesmos. A gente fez uma plotagem na parede para que desse essa sensação de 3D. E aí a loucura, né? Quando a gente solta um monte de arquitetos e decoradores depois de 6 meses foi trazer essa pedra para cá porque eu queria uma energia de verdade. Essa coisa de você poder tocar e conectar. E a ideia do projeto é respirar. E aí